Project Drift 2.0 é um jogo de direção onde você pode fazer derrapagens incríveis ao volante de diferentes carros. Ao visualizar o layout de cada circuito, você tem que aproveitar ao máximo a aceleração de cada carro para fazer as curvas e fazer movimentos incríveis. O visual de Project Drift 2.0 é muito atraente e você pode encontrar carros e ambientes perfeitamente projetados. Para controlar seu veículo, você tem setas para mudar de direção e aceleração e pedais de freio para aumentar ou diminuir a velocidade. Além do mais, há também um botão de freio de man que o ajudará a aumentar suas chances de fazer um drift incrível. Project Drift 2.0 tem vários modos de jogo onde você pode até enfrentar outros oponentes em belas corridas. Você também pode obter novos carros e peças para os veículos que ficam em sua garagem, com as recompensas que obtém. Assim, você terá vários recursos mecânicos com os quais pode experimentar novos movimentos que o ajudarão a acumular um número maior de pontos no placar. Project Drift 2.0 tem carros diferentes e bons gráficos que trazem emoção a cada jogo que você joga. Puxando o freio de mão e batendo nas curvas, você pode se divertir enquanto faz derrapagens arriscadas e cheias de estilo. Somente fazendo isso você pode bater todos os recordes, dando-lhe a chance de conseguir os melhores veículos. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. 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 Obrigado.